Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora de combo das hoje falar de quem, gente? Hoje a gente é a Ninha e hoje menina. Começando com a Ninha, que veio revelar até que fim o que aconteceu com o seu carro e diz ela que vendeu. Mas antes disso, teve uma confusão imensa. Troca carro daqui, troca carro dali. Pelas minhas contas, ela já teve mais dois carros depois do primeiro, tudo trocando. E diz ela que depois do último que pegaram, resolveram vender porque ela tem um sonho, gente. O sonho dela é comprar uma picape Estrada 2020. Pra quem não conhece esse carro, está aqui a foto. Diz ela que o dinheiro desses três carros, que foi troca, rolo e tudo mais, vai dar para comprar esse carro dela. Mas está tudo no fiado. É, gente, está tudo no fiado, mas ela deu uma data pras pessoas pagarem. E que são pessoas de confiança do próprio sítio dela. Então vamos ver que bicho vai dar. Ela também comentou sobre os comentários, gente. Os comentários ruins que ela andava recebendo não vai ter mais no seu canal porque ela contratou uma pessoa para excluir os haters. É, não vai ter mais comentário negativo. Ela só vai entrar lá e ler os positivos, elogios e coisa e tal. Então haters não tem mais vez no canal da Oxente Aninha. E agora vamos falar da Lu, a estrela de onde, gente? De jardins. Ela postou o vídeo dela da entrevista. E, gente, uma coisa que me chamou a atenção foi ela falando sobre a gente resenhista. Isso mesmo, falando que a gente usa conteúdo de segunda mão. Me admira ela, uma pessoa que faz faculdade e não sabe o significado de resenha. Oh, querida, eu não sou facultada, mas resenha é justamente falar de um outro conteúdo. De uma novela, de um filme, de uma série, de uma peça de teatro. Pode resenhar futebol, programa de TV ou até mesmo vídeos no YouTube. Mas você, como uma pessoa que faz faculdade, era para saber, né? E o que a gente não sabe pesquisar não faz mal nenhum. Vai lá no Google que em menos de um minuto você sabe tudo o que você está pesquisando. Mas a famosinha de jardins não quer ser comentada. Então a dica, filha, feche o canal e sai da vida pública. Volta a ser anônima. Querendo não quer, não é não? Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E até a próxima.